Amigos do Geminas e do Caravana Sertaneja, hoje quarta-feira mais um programa aqui pra vocês. Agradecendo aí a audiência, aos nossos internautas que tem acompanhado o nosso Caravana Sertaneja. Agradecer também ao pessoal do Rancho do Siri que está com a gente e também o Pet Shop Mangalaga. Não passe raiva, passe no Pet Shop Mangalaga que você vai encontrar de tudo. E para os seus aperitivos, nas suas horas de lazer, é aqui no Rancho do Siri. Nós tivemos na segunda-feira aí a presença da dupla Lucas e Solange. Pessoal, gostou? Tem mais? Quer ver só? Vamos lá! Brigas Quantas brigas pra chegar Aonde estamos Erros Quantos erros Nesta vida Praticamos Juntos 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 Novamente Chegamos A conclusão Que no amor Sempre há Desentendimentos Mas as ligas De momentos Não superam Uma paixão Diga-me O que encontrou Em outros caminhos Que eu Que eu Te digo Que sozinho Foi bem Triste O meu Viver Diga-me Sem Em seu amor O que eu faço Se o calor De outros braços Não consegue Me aquecer Neste Brigas Beleza Gente Essa música Obrigada Não é fácil Não Christian Ralf Christian Ralf São outro nível Para mim É uma das mais Afinadas Duplas Eu também acho A gente faz uma singela interpretação Porque igual eles É difícil Não é difícil Eu me considero fã Número 2 Porque deve ter um fã Maior que eu É uma das duplas Mais afinadas Gente olha Eu quero dar um alô Pessoal que está Acompanhando o nosso programa Está assistindo a nossa gravação Aqui A Marlene O Zé Carlos O Lazinho E a Neuza O outro Zé Carlos A Geralda A Elaine O Newton Lara Renata Dinei Isa Fernando Furlan E a Mara Alessandra E o Napoleão e o Júnior No outro programa Aqui com a gente Fazendo uma participação Também o Cássio A Sirlene E o André E o Tiago A Isabelle E a Nicole Gente Eu queria ver Mais uma musiquinha De vocês aí Bem curtinha Porque o programa agora É mais curto Que Coisa de Porco Vamos lá Uma musiquinha curtinha A gente vai cantar uma Aqui agora Do Dino Franco Saudoso Dino Franco Que nos deixou aí há pouco tempo Dino Franco Qual é a música? Sertaneja Sertaneja Muito bonita Essa aí É Vamos lá um trechinho dela Porque depois nós tem mais uma Sertaneja Sertaneja Pra secar os teus olhinhos Vai ouvir os passarinhos Que cantam Que cantam mais do que eu É bonita É bonita essa música também É uma letra Isso é outro poema É outro poema Muito bem Bem feito E diga-se de passagem Pelo nosso saudoso Dino Franco Exato O Lucas Você estava cantando Eu estava imaginando Vocês quando estão em casa A gente canta O que eu ia falar? A Solange tem a impressão Que ela está fazendo uma moça ali E você está em volta dela cantando É mais ou menos assim É mais ou menos assim Se a gente não tem nada pra fazer A gente senta e canta uma moda Que bom, hein? Que bom, hein? As vezes vai limpando a casa Vai cantando Lavando uma louça Vai cantando Como diz o Caetinha Só doer É o dintirim só moda Só moda Só moda que lavora É... Eu quero deixar o telefone mais uma vez aqui Do Lucas e Solange Olha... 8803-3238 DDD35 Ou 8804-3681 Tá bom? E agradecer mais uma vez aí O pessoal do Rancho do Cirina Pessoa do Douglas Do Delay E do Celane Que tem cedido aí Esse espaço pra gente Fazer o nosso Caravana Sertanejo E também Agradecer lá O Marcelo Mangalarga Do Pet Shop Mangalarga, né? Pessoal que está acompanhando E... Patrocinando aí A nossa programação Ô... Gente, eu queria agradecer mais uma vez A presença de vocês E pedir mais uma música Mandar uma música pra todo esse pessoal Que nós falamos aí no intervalo, né? Com certeza Estão aqui prestigiando a nossa gravação Muito obrigada por todos A presença de todos aqui É muito importante pra nós Obrigada a vocês E volte sempre, né? Pela oportunidade Então também Vamos lá então E no outro programa de sexta-feira Esse ano de quarto Nós vamos ter a presença aí do Napoleão Isso mesmo Com apresentação do Berrante Fazendo uma participação muito especial pra nós Então a última música de hoje Vida pelo Avesso Do Durval e Davi Vamos lá A todos Muito obrigado pela audiência Aos internautas Vamos lá Deixe tudo como está Faz de conta que não vai embora De nós dois quem vai chorar Ninguém poderá dizer Agora Amanhã é outro dia E quem tem essa mania De amar Igual a mim Por maior que seja a queda No amor jamais se entrega Quando chega o fim Não vou dizer Que a tua ausência Não vai machucar Que não vou morrer um pouco Ao te perder Que este teu adeus Não vai me derrubar Prefiro assim Do que ter você aqui Nos braços meus Sonhando com alguém Que não sou eu Amando o que não sou Querendo outro em meu lugar